Fala galera do YouTube, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos, aqui é novo, se inscreva, ative o sininho e deixe esse like maroto para ajudar o canal. Galera, peguei o ninho da Cascavel com o filhotinho, coloquei aqui a galo da adrenalina. Que top galera! Ele tá tratando o filhote, hein? Olha que lúteo galera! É bonito ver uma fêmea tratando o filhote, pra ver um macho que trata o filhote, né? Que não tá junto, né? Pega o ninho do filhote e coloca dentro da sua gaiola, é muito top. Tá aí o adrenalina. Ele é mansinho galera, mansinho, mansinho, mansinho. O celular tá encostado aqui na gaiola, praticamente, encostado, e ele tá nem ligando o celular. Uma dele é tratar o filhote. Como eu mostrei pra vocês aí em outros vídeos, ele tava meio choco, né? Tava tratando o próprio pé. Eu peguei e coloquei o ninho aí dentro da gaiola. E deu certo dele se interessar a tratar o filhote. Fiquei muito feliz quando eu vi ele tratando o filhote. E aqui, ó, os dois maiores, ó, eu não separei ainda, ó. Tá aí tratando. Mãe tratando eles. Mãe tratando esses dois marmanjos. Tão cantando já bem. Ó, os dois. Os dois aqui é filho da cascavel com o macaco. O macaco é um coleiro do amigo meu, que eu tenho emprestado. Porque a adrenalina tá vindo bem de muda ainda. E a cascavel tá ali. Pegando o ovo cozido. Pra tratar esses dois marmanjão. E aqui a adrenalina. Descasse com as sementes. Mas voltou pra tratar o filhote. Gostou o celular na gaiola, ó, galera. Ele não liga. Passarinho lindo. Tem gente que falou que ele parece com o John Jones, né? Bem pretinho, com a gola fininha. Top, né, galera? É um filhotinho só. E o filhotinho puxou ele. Tem um bico, acredito que vai ficar com o bico amarelinho. É lindo demais ele. Falei o tatuano, filhotinho. E ele é bem mansinho, galera. Eu vou... A portinha aqui é de mola. Enfiar a mão dentro da gaiola é difícil. Ele é bem mansinho. Deixa eu tentar aqui. Quando eu coloco aqui, ele quase sobe em cima da minha mão. Ele é muito massa, ó. Olha a adrenalina. Se segurar assim, é que faz ele tratar até na mão, galera. Ele vai pôr em cima do dedo. Mas é isso aí, galera. Eu vou voltar agora o ninho para a gaiola da mãe. Tá aí, ó. Quero mostrar para vocês o filhotão lá. A adrenalina descendo aqui, ó. Ó. Querendo ouvir no ninho. Estou tirando aqui, ó. Para fora da gaiola. Vou mostrar para vocês o filhotão. Lindo, lindo, lindo. Tá aí, ó. Filhotão, filho da adrenalina com a cascavel. E voltou aqui a comer. Vou deixar mais um pouquinho aqui dentro da gaiola dele. Depois desse aqui para a mãe. A cascavel nem liga, não. A cascavel volta com a ninho. Ela volta, trata. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Com a mão só fica difícil colocar a gaiola lá dentro da gaiola. Mas valeu, galera. Muito obrigado a todos. Fui. Fui.